Eu simplesmente não tenho condições de falar agora. A dentista Maria Reis, também conhecida nas redes como Maria do Jalapão, apontada como a noiva de Manoel Gomes, dono do Rit Caneta Azul, chorou ao comentar o fim do noivado e acusou o cantor. Eu não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, um cara que ligou para minha mãe, ligou para as minhas amigas, ligou para todo mundo. Está me fazendo passar de palhaça, de interesseira, de farsa, de marketing. Eu não tenho condições de falar nada agora com vocês. O pedido oficial de casamento foi feito há cerca de 10 dias, com direito a buquê de flores. No entanto, o próprio artista admitiu que a proposta foi uma farsa e também uma jogada de marketing, e acusou a ex de estar com ele apenas por sua fortuna. Com quatro dias que ela chegou, ela queria saber de tudo na minha vida, o que eu tinha. E ela errei com essa de noiva, eu disse, não, noiva, ela pediu me comprar uma aliança, comprar namoro, comprei uma aliança, uma para mim e outra para ela, mas não era com noiva. E ela foi embora. Então, como ela estava com muita pergunta, perguntando o que eu tinha, de meus bens, eu fiquei fora dela. Aí eu não fiz nada com ela. Todo conteúdo? Siga a gente para receber os melhores conteúdos sobre famosos, fofocas e notícias quentes.